É um drible sensacional esse, né? Talvez é o drible mais bonito que eu já vi e o mais difícil de fazer. O mais importante, assim, quando você tá você e o zagueiro, esse olho no olho e tal, é você fazer o movimento com mais rapidez possível, né? Porque o zagueiro nunca espera o que tu vai fazer, ele não sabe. Meio que uma mágica, você tira da cartola, né? Pum! Quanto mais velocidade você fizer e quanto mais surpresa for o drible, ele não tem como ele pegar, é praticamente impossível. Quando eu vou fazer esse drible, eu costumo passar o pé esquerdo por cima da bola primeiro, tá pedalado, aí eu travo... Difícil pro cara fazer e difícil pro marcador pegar a bola, porque é em frações de segundo, o marcador tá olhando pra bola lá no chão, né? Aí você consegue fazer o movimento rápido e ela sobe. É fantástico, isso aí é espetacular. Você conseguindo acertar esse drible, com certeza o marcador fica totalmente desmoralizado, né? Já é meio gol, dar um chapéu desse aí é meio gol. Tchau! 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 Tchau!